E se um policial honesto e uma golpista se unissem pra solucionar crimes? Essa é a história de Wild Cards, então vem comigo que no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa série. Wild Cards estreou em janeiro de 2024, ela é uma série canadense e ela foi produzida pela CBC e pela CW. A primeira temporada da série teve 10 episódios e sim, ela já foi renovada pra uma segunda temporada, graças a Deus, né? Que eu necessito de uma segunda, de uma terceira, de uma quarta, de uma quinta e de uma sexta temporada dessa série, porque ela é muito boa. E nessa história a gente tem como protagonistas a Max e o Alice. Esse ator que interpreta o Alice é o mesmo ator que interpretou o Elia de Amor Traiçoeiro, lá da Netflix, que eu já indiquei pra vocês essa semana aqui no canal. É o mesmo ator. Maravilhoso ele. A Max, ela é uma ladra, né? Ela é uma golpista muito habilidosa e ela consegue se infiltrar em qualquer lugar. Já no primeiro episódio, a gente tem a Max disfarçada de faxineira. Ela tá ali na casa de uma mulher riquíssima e ela tá disfarçada com a intenção de clonar todos os documentos dessa mulher e se passar por ela. E sim, ela vai conseguir fazer isso. A Max, basicamente, vai clonar todos os documentos dessa mulher pra se passar por ela e invadir o cofre dela do banco. A gente tem um plot bem interessante envolvendo esse roubo da Max aí ao banco, mas eu não vou falar muito sobre ele pra vocês pra não dar spoilers, tá bom? Mas tem um negócio aí, tá? Ela tem aí segundas intenções, tá? Ela não tá ali só pra roubar o banco, entendeu? Enfim, a Max, ela chega ali no banco e ela realmente se consegue passar aí por essa mulher riquíssima, né? Ela vai até o cofre, mas a mulher vai denunciar ela e ela vai acabar sendo presa. Então, a Max, ela basicamente tenta dar um golpe, ela tenta roubar essa mulher, mas a coisa não vai dar muito certo pra ela. Agora, a gente vai deixar a Max um pouquinho de lado e vai falar sobre o Ellis, né? Que é aí o nosso detetive do bem. Gente, o Ellis, ele basicamente, ele é assim, o oposto da Max, tá? Enquanto ela é uma golpista, que não segue regras nem nada do tipo, ele é o detetive todo certinho, que respeita a lei, que segue as regras, sabe? Ele é basicamente ali o detetive, o policial bonzinho e honesto. Só que a gente já vai ter ali um mistério envolvendo o passado do Ellis, porque aconteceu ali alguma coisa, tá? Que acabou fazendo com que ele seja rebaixado. Então, ele não é mais policial, ele não é mais... Eu não lembro se ele é um policial ou se ele é um detetive, eu acho que ele é detetive. Enfim, ele não é mais um detetive, ele foi rebaixado de cargo por conta de algo que aconteceu no passado dele. E ele acabou se tornando ali um guarda marítimo. Então, acho que é isso que ele faz, ele fica num barquinho ali, aplicando multas nas pessoas que estão andando de barco de maneira errada. E quando a Max vai presa lá no banco, eles vão acabar chamando o Ellis só pra pegar ela ali no banco e levar ela até a delegacia, entendeu? E é aí que o nosso casal, que não é um casal, mas eles vão ser um casal, acredito eu, tenho esperanças, tá? De que eles se tornem um casal na segunda temporada, não sei. Mas enfim, é aí que o nosso casal, que não é casal ainda, vai acabar se conhecendo, né? O Ellis, ele chega ali no banco pra levar a Max pra cadeia e pra fazer a ficha dela e pra prender ela. E o que vai acontecer é o seguinte, quando a Max chega com o Ellis na delegacia, todos os policiais vão estar ali caóticos. Porque tem um ladrão ali na cidade que tá roubando os parceiros do prefeito, tá? É um ladrão foda que tá roubando todo mundo, ninguém consegue pegar esse ladrão, ninguém sabe quem é ele. A polícia não chegou nem perto de conseguir pegar esse cara. Só que a Max, ela é muito esperta. Ela foi pega no banco? Sim, ela foi pega no banco. Mas gente, ela é foda pra caramba, assim. E aí ela vai chegar, ela vai ver os policiais discutindo o caso ali do ladrão e ela vai bater o olho. E ela já vai começar a montar um negócio na cabeça dela, ela já vai começar a pegar pistas e coisa e tal. E ela vai dar uma dica pro Ellis. Ela fala pro Ellis, ó, esse ladrão, ele vai roubar tal lugar, então você vai lá que você vai conseguir pegar ele. E o Ellis, gente, ele prende ela e ele acaba seguindo a dica dela. E ele quase consegue pegar esse ladrão graças à dica que a Max deu pra ele, entendeu? Ninguém tinha conseguido chegar nem perto desse ladrão. E o Ellis consegue quase prender ele por causa da Max. A partir daí, o prefeito vai dar uma ordem ali pro chefe do Ellis, pro superior dele. E ele e a Max, eles basicamente vão começar a trabalhar juntos pra conseguir pegar esse cara. Porque só os dois, né, conseguiram desvendar ali as pistas pra pegar o ladrão, entendeu? Então, o Ellis, ele volta a ser detetive temporariamente. E a Max vai ser a consultora dele. Eles me lembraram muito o Lucifer e a detetive de Lucifer, da série Lucifer, da Netflix. Só que eles inverteram os papéis. E é óbvio que a Max não é o demônio, né? Mas, assim, eles inverteram os papéis, sabe? Então, a gente tem o detetive ali, super certinho, seguindo a lei. E ela, a Max, sendo a consultora dele. E a Max, ela tem todo um sarcasmo, sabe? A Max, ela é uma personagem muito carismática. Me lembrou um pouco a relação... Eu não vou falar que a série é parecida, porque não é, tá, gente? Mas, assim, a dinâmica do Ellis com a Max me lembrou muito a dinâmica do Lucifer com a Chloe, lá da série Lucifer, sabe? Lembrou um pouco. Enfim. Gente, o Ellis e a Max, eles realmente conseguem pegar esse ladrão nesse primeiro episódio. E eles vão ser muito fodas, assim. E aí, eles vão acabar continuando como parceiros, entendeu? Tem mais alguns casos ali que só eles vão conseguir desmendar. Então, no final do primeiro episódio... É que eu não vou falar pra não dar spoiler pra vocês. Mas vai acontecendo um negócio ali, no final do primeiro episódio. E aí, os dois acabam começando a trabalhar juntos. O Ellis, ele volta temporariamente a ser detetive. E a Max vai ser a consultora dele. E, gente, de início, assim, o Ellis, ele vai detestar a Max. Porque ela não segue regra. Ele manda ela fazer uma coisa, ela vai lá e faz outra coisa. Nossa, ela é caótica. A Max, ela é aquela... Gente, a Max, pra começo de conversa, assim. Ela carrega essa série nas costas, tá? Porque a bichinha é carismática. Ela é maravilhosa, sabe? E o Ellis, eles não vão se dar bem no início. Porque ela não faz nada que ele manda. E aí, ela quer um distintivo. Ela acha que ela vai ser detetive também em algum momento, entendeu? Ela quer ser ali a detetive da história. Então, assim, é muito, muito, muito legal. A dinâmica desses dois. Eu acho que, assim, essa série, ela é uma série investigativa, tá? Ela é uma série policial. A cada episódio, a gente tem esses dois desvendando um crime diferente. Então, assim, não é nada muito revolucionário. Mas o que torna essa série tão legal, assim, e tão gostosa de assistir, é realmente a dinâmica da Max com o Ellis. Sabe? Porque eles são muito legais. Ele não gosta da Max. Ele não confia nela. Ela faz ele passar raiva. Mas ele é obrigado a trabalhar com ela. Porque, apesar de tudo isso, ela é foda. E como ela é uma ladra, né? Como ela, enfim... Ela é do meio. Ela tem muitos contatos. Ela tem contato com todo mundo. Sempre que eles precisam ter um contato com alguém ali, ela conhece a pessoa. Então, assim, ele precisa dela, né? E eu acho que a Max carregou essa série nas costas. Não que o Ellis seja um personagem ruim. Porque ele não é um personagem ruim. O Ellis, ele é muito legal. Mas ele não tem o tanto carisma quanto a Max. O Ellis, ele tem um gato. E o gato dele é o carisma dele, entendeu? Inclusive, eu achei incrível o fato dele ter um gatinho. Gente, o gatinho é o ícone dessa série, tá? O gatinho chama Mark. Que gatinho mais fofo. Sério mesmo. Ele é o carisma do Ellis, entendeu? Ele não tem carisma, mas ele tem um gato. E isso já é o suficiente, tá? A Max, ela é engraçada. Ela é carismática. Ela tem um baita senso de humor. Ela é sarcástica. A Max é tudo. Ela é perfeita. E, correndo o risco de dar um spoilerzinho aqui pra vocês, mas é uma coisa bem de leve que não vai afetar, tá? A experiência de vocês assistindo. O pai dela vai aparecer em um determinado momento da história. E o pai dela é tão carismático quanto ela. Então, assim, é maravilhoso. A Max e o Ellis, como eu falei, eles não são um casal, né? Eles não se tornam um casal nessa primeira temporada. Mas eles têm uma baita química. Tem aquela tensão sexual entre os dois. A gente tem aquela troca de olhares. No primeiro episódio, eles vão se disfarçar. E ele vai se passar por amante dela, se não me engano. E aí, ela vai dar um beijão na boca dele. O coitadinho vai perder o rumo da vida com um beijo, entendeu? Então, você sente que eles têm uma química absurda. Eles não são um casal, mas fica muito claro que quando eles se tornarem um casal, eles vão entregar muito, sabe? Só que vale ressaltar. O foco dessa série não é o romance, tá? A gente tem aquela química, aquela tensão sexual entre os dois, mas a coisa não vai pra frente, tá? Fica só naquela coisa ali. Mas é uma coisa que quando você assiste, você entende que vai acontecer em algum momento. Principalmente agora que a gente vai ter uma segunda temporada, né? Então, assim, o foco da série não é o romance, tá? Ela é uma série policial, como eu falei. Então, a cada episódio, eles vão desvendar um crime diferente. Mas eles têm uma dinâmica muito boa. Então, eu acho que é isso que torna a série tão incrível, sabe? Se você gosta de séries policiais, você vai gostar dessa aqui. A gente teve um gancho maravilhoso pra segunda temporada. Eu tava com muito medo dessa série não ser renovada, porque a CW tem essa de ficar cancelando série também, né? Mas foi, né? Eles já anunciaram que vai ter segunda temporada. Eu tô ansiosa pra assistir a segunda temporada dessa série. Eu acho que vai ser tudo. E, gente, vale muito a pena, tá? O Wild Cards, eu acho que são 10 episódios. É, ela tem 10 episódios, como eu falei. E ela não tá disponível em nenhum serviço de streaming por enquanto. Pelo menos até o momento que eu estou gravando esse vídeo, não existe um meio oficial pra se assistir o Wild Cards. Então, você vai me perguntar, Vanessa, como que eu assisto essa série? Pesquisando no Google. Eu pesquisei ela no Google e eu encontrei ela aí num site de procedência duvidosa. Tá? Eu vou deixar o link na descrição do vídeo pra quem quiser e no comentário fixado, tá? Ela tá disponível com legenda, tá? Não tem dublagem também, porque ela não foi exibida no Brasil de forma oficial ainda. Porém, eu acredito que ela vai vir pra cá em algum momento, né? E se vier, eu aviso vocês através das redes sociais e através do nosso grupinho lá do Telegram também, tá? No grupinho de notícias, eu passo a informação pra vocês se eu descobrir, né? Se ela for disponível, for ficar disponível em algum serviço de streaming ou talvez ela seja exibida por aqui também no próprio canal da CW, né? Vamos ver. Mas, gente, eu acho que é isso, hein? Wild Cards, né? Eu tinha que trazer essa indicação pra vocês. Eu achei essa série, assim, por um acaso. Eu vi um edit dela lá no TikTok. Aí eu fiquei obcecada pelo edit de 30 segundos, porque eu sou dessas que vê o edit de 30 segundos. E aí tem que assistir a série inteira por causa do edit, né? Pois é. E aí eu fui atrás dela, encontrei no Google, assisti em dois dias os 10 episódios. E eu amei, eu amei a Max. Nossa, eu amei demais a Max. Que personagem boa. Que personagem boa. E eu acho que é isso, gente. Wild Cards. Vocês já assistiram essa série? E se vocês ainda não assistiram, se você gosta de uma série policial, com um casal com química, carismático, essa é uma boa opção pra vocês, tá? E se por um acaso você já assistiu Wild Cards, conta aí pra mim nos comentários o que você achou e quais são as suas expectativas pra segunda temporada. Eu acho que vai ser babado. E é isso. Espero que vocês tenham gostado da indicação de série de hoje. Um big beijo. E até o próximo. Tchau. Tchau.